E outro assunto, outro assunto importante para a igreja começou a ser discutido hoje na cidade italiana de Bari, o futuro dos cristãos no Oriente Médio. Além dos patriarcas e representantes das igrejas católicas e ortodoxas, participa do encontro o prefeito da congregação para as igrejas orientais, Dom Leonardo Sandri. Em entrevista à Rádio Vaticano, Cardial Sandri anunciou que em 5 de maio vai ao Iraque para levar a benção do Papa e encorajar as autoridades que no país tem sustentado os cristãos e as minorias religiosas submetidas a dura perseguição. Cardial Sandri confirma que os cristãos poderão permanecer e permanecerão no Oriente Médio e serão um verdadeiro tesouro para todos os nossos irmãos muçulmanos e de outras religiões que vivem ali. No Congresso, Cardial destacou o empenho da igreja através do Corunum e da Caritas Internacional e do próprio Papa Francisco, que como João Batista, denuncia continuamente estes fatos gravíssimos. A assinalou ainda a responsabilidade das nações, de quem tem poder de fazer algo para que cesse a violência. O Cardial confessou entristecer-se com a incapacidade do Líbano, de líderes até mesmo cristãos, que até agora não encontraram soluções para o controle da situação. E denunciou, se uma solução ainda não foi encontrada é porque é certo, os problemas são complexos, mas também é lícito pensar que os interesses e os equilíbrios de poder e de riquezas são ainda antipostos à sobrevivência e mais ainda ao bem-estar da população. Mencionou a questão Israel-Palestina e a exigência de que todos os estados existam, sejam tutelados e não ameaçados. Cardial Sandri considera que é dever de todas as religiões ensinarem os fiéis a encontrarem na própria fé estímulo para viver o serviço e a cooperação, o diálogo e não o ódio. A violência jamais pode ser justificada com a fé religiosa. O encontro em Bari prossegue amanhã e contará com a presença de líderes religiosos e políticos que continuarão discutindo sobre o diálogo no Oriente Médio.